Oi pessoal, bom dia! Eu sou Maíra Castro, da Casa Mai, e hoje a gente vem para o nono episódio do Pergunta para Mai, e último do ano, né Gabi? Dia 10 de janeiro. É, ela estava lembrando que dia 10 de janeiro veio o outro, né? Porque 10 de janeiro veio o décimo, né? Bom, vamos aqui agradecer as pessoas que comentaram nas redes sociais, então eu quero agradecer a Cláudia Santana, que também me desejou boas férias, boas férias para você também, a Vânia Cristina, a Renata Lopes, a Edna Regina, a Eliette, obrigada Eliette, Carol também, a Eliette Santos, a Raqueline, obrigada por vocês terem acompanhado aí a série de vídeos. Bom, vamos às perguntinhas que vocês fizeram. Primeira pergunta é da Maria Cristina. Deixa eu ver, ela falou para mim que ela mora na Inglaterra, e lá se ingere bastante óleo essencial, ela tem medo de indicar, que bom, né? Que tem medo, né? O medo é o amigo da prudência. E aí ela está perguntando que curso que poderia fazer para poder aprender sobre ingestão de óleos essenciais, né? E quantas horas de curso eu acho que uma pessoa precisa fazer para poder se tornar um bom aromaterapeuta, além de estudar como ela fala. Olha, Maria Cristina, a gente já trocou um WhatsApp, né? Ontem. Assim, o que acontece é que caso você vá fazer um curso aqui no Brasil, quem de fato ensina ingestão de óleos essenciais acaba sendo o Ibra, né? Então, dos cursos do Ibra, ou Introdução à Aromatologia, ou então Fundamentos da Aromatologia. São os que com certeza vão te ensinar sobre ingestão. Agora, aí na Inglaterra, caso você tenha oportunidade, né? Atravessa o Canal da Mancha, passa pelo Eurotúnel e aí você vai fazer um curso com a Rhiannon Lewis, que é uma enfermeira, na verdade ela é sul-africana, né? Mas ela atualmente reside na França e ela dá cursos onde ela, por exemplo, ensina sobre ingestão. Agora, com relação a quantas horas de curso uma pessoa precisa ter para ser um bom aromaterapeuta, eu vou falar da experiência nossa dentro da Abraroma, né? Que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia. Nós estabelecemos 400 horas e dentro dessas 400 horas ficou assim, 200 horas é um núcleo comum de matérias que todo mundo tem que estudar. 60 horas são matérias optativas, mas que também todo mundo tem que estudar. Fora isso, tem mais 140 horas para a produção de um trabalho de conclusão de curso e mais o estágio. Então, digamos que umas 260 horas seria aí um mínimo, né? Mas a gente, quando começa nessa área e se isso se torna a nossa profissão, a gente não para mais de estudar como você pode imaginar, né? Bom, Camila Pérez perguntou para mim, Maíra, óleo de cipreste? O que que ocorre com óleo de cipreste? Nosso lindo Cupressos Lusitânica, que é um óleo que eu amo muito. Bom, olhei no site francês da Aromazone, que é um site que você olha e fala assim, meu Deus, eu quero comprar tudo, né? Justamente. E eu não sei se vocês sabem que o site da Aromazone, ele foi convidado a tirar todas as formulações que ele tinha por conta daquele movimento na França, não é um movimento, na verdade é um projeto que está rolando lá no Senado francês para dar uma segurada violenta, assim, nas terapias integrativas, entre elas a aromaterapia e não sei se eles voltaram com as formulações que eles tinham todas no site, mas de qualquer maneira estão pegando pesado lá nessa coisa de falar de propriedade terapêutica de óleo essencial, não pode, né? Que nem no Brasil, não pode, né? Bom, e aí então ela falou que ela viu no site francês da Aromazone, que existe uma contraindicação do óleo de cipreste para uso de câncer ou predisposição de câncer que são estrogênio dependente. Camila, eu vou contar uma coisa pra você. Eu, eu, quando eu comecei a estudar uma terapia long time ago, eu também sabia dessa história do cipreste, né? Que a francesada não curte cipreste para câncer estrogênio dependente. E eu sempre fiquei perguntando, mas que diabo que acontece que o povo não gosta, né? Porque, assim, do meu background, eu nunca que vi nada, absolutamente nada falando sobre essa questão do cipreste ter contraindicação. E aí, quando a Doterra surgiu lá em meados de 2000, ela também começou a colocar esse negócio de cipreste no pódio com câncer estrogênio dependente, porque a Doterra fica pegando as informações da francesada. E, olha, eu vou contar uma coisa pra você. Nesses anos todos que eu estudo aromaterapia, foi o ano passado que eu descobri por que raios que os franceses falam sobre essa contraindicação do cipreste em câncer estrogênio dependente. É por conta do Cedrol, que é um sesquiterpeno hidrocarboneto, que aparece na cromatografia do cipreste, mas em quantidades bem variadas, tá? E aí, eles tendem a achar que a conformação e a configuração química dos sesquiterpenos hidrocarboneto se assemelha demais aos hormônios sexuais que a gente tem dentro do nosso organismo. Então, por conta disso, por uma questão de cautela, eles acham melhor a gente não entrar em contato com esse tipo de substância. O problema é que isso é extremamente questionado e não tem muita base científica. Tem mais base, assim, em termos de, talvez, de evidência. Porque se sabe, por exemplo, que o cipreste com algumas mulheres, e é uma pesquisa até que também já foi feita em ratas, mas em mulheres é, assim, achado clínico, né? Coisa que a gente vê na prática. A menstruação reduz muito a quantidade, né? O fluxo. E agora, a verdade é que, sobre o esclariol, né? Que seria, então, a molécula que seria até mais, seria mais parecida até com os hormônios sexuais, tem artigo do Papas, tem artigo do Tserran, mostrando que não existe comprovação de que o esclariol, por exemplo, se conecte a receptores de estrógeno. O anetol, sim, já se conecta a receptores de estrógenos, embora não se saiba, não tenha, assim, uma pesquisa dizendo cabalmente que o anetol seja um agonista ou um antagonista. Agora, do cipreste é por conta do cedró. Eu, particularmente, não estou 100% convencida disso, né? Mas os franceses têm mais experiência do que os ingleses em aromaterapia, embora os ingleses não queiram admitir isso. Então, a gente tem que receber essa informação, saber que ela existe e, enfim, trabalhar com uma certa cautela. Mas eu diria muito no uso interno, tá? Do cipreste. O uso externo, aí eu acho que já seria, talvez, um pouco de exagero. Mas é essa a razão, tá, Camila? Bom, Gisele Louredo. Maíra, grava um vídeo sobre medicalização da aromaterapia. Já respondi pra você, né, Gisele? Vou gravar. Boa ideia, vou gravar. E aí ela comenta que ela participa de um grupo no Facebook em que a galera tá procurando óleos essenciais pra colocar no lugar de remédio, ao invés de pensar no todo, né, no holístico, que é no sujeito que tá por trás dos sintomas que ele apresenta. É, eu sei, Gisele, é um pé no saco isso. É por isso que, você veja, eu consigo falar de aromaterapia sem ficar dando receita de óleo essencial, do que que usa, do que que não usa. Não, aromaterapia não é, como a Carla diz, não é para quê, mas para quem. Esse negócio de substituir óleo essencial por remédio, ou melhor, o contrário, né, substituir remédio por óleo essencial, em alguns casos sim, né, nas coisas muito tranquilas, tipo assim, você tá com uma, sei lá, levou uma pancada no braço, em vez de tacar um gelol, você pode tacar lá um óleo de hortelã. Tem uma questão de bom senso. Agora, quando a gente começa a falar de medicamentos de uso contínuo, né, ou então, mesmo em casos agudos, em que há necessidade de tomar um medicamento, você quer substituir por óleo essencial, tem que saber o que tá fazendo. Tem que ser um especialista, que inclusive saiba dialogar com os médicos, enfim, e os outros profissionais da saúde mais convencional, né. Também não curto muito isso não, tá, Gisele? Mas vou gravar um vídeo disso, deixa eu só amadurecer a ideia. Bom, Fernanda Ionamimi, é, como é que é? Ah tá, ela tá mencionando uma pesquisa que ela viu, que falava sobre o desenvolvimento de mamas em meninos que haviam sido expostos aos óleos de lavanda nos Estados Unidos. E ela quer saber se isso é verdade, mito, conspiração, o que é que seja. Fernanda, olha só, eu vou depois caçar e colocar nos comentários um vídeo, na verdade já tem dois vídeos do Robert Serran, falando sobre essa pesquisa, tá. O que parece que aconteceu foi o seguinte, tem uma marca nos Estados Unidos, eu até já usei esse shampoo aqui no Brasil, que eu consegui comprar, não me lembro o nome da marca, eles têm um shampoo à base de titri e lavanda. E aí parece que houve uma sugestão de que alguns meninos usaram esse shampoo, né, durante um certo tempo e tiveram lá então o crescimento de mamas e motivado por essa, por esse achado, né, um grupo de pesquisadores resolveu então testar em vitro se poderia haver alguma questão hormonal aí dos componentes da lavanda e do titri. E aí soltaram a pesquisa e disseram que as pesquisas poderiam apontar de fato pra essa atividade estrogênica da lavanda e do titri. Aí, claro que isso na época, né, já tem um bocado de ano, isso fez um estrondo, né, assim, no métier. E aí o Robert Serran, ele foi verificar os dados dessa pesquisa e foi verificar também os dados do shampoo que os meninos tinham utilizado. E a conclusão que ele chegou, tanto no uso do shampoo quanto no uso da pesquisa, é que houve contaminação das moléculas dos óleos essenciais com os fitalatos do plástico. Primeiro, os fitalatos da embalagem plástica do shampoo e, em segundo lugar, da própria plaquinha de Petra que foi utilizada na pesquisa, né, e que, enfim, os pesquisadores não consideraram esse tipo de situação. E aí, ele depois, essa pesquisa voltou à baila, porque parece que o grupo fez uma nova pesquisa e ele voltou a gravar um vídeo pra dizer que nada corrobora esse achado, né, e tanto o titri quanto a lavanda são óleos essenciais exaustivamente já estudados, então não tem nada que diga que, de fato, eles têm uma ação estrogênica. Muito possivelmente foi contaminação de fitalatos, né, que são disruptores endócrinos durante a pesquisa, tá? Pode usar tranquilo aí lavanda e titri, não tem problema nenhum, não. Bom, a Lulu Duarte falou assim pra mim, Maíra, do Ciaroma, será que você que pode falar sobre a mesa redonda, como é que foi com os representantes do Ministério da Saúde? Posso rapidinho, tá, Lulu? Porque o Fabian deve disponibilizar essa mesa redonda no canal do YouTube da Laslo, até, assim, porque as informações que a gente teve lá foram bastante interessantes, então vale a pena essa informação estar pública. Mas, assim, resumidamente, o que aconteceu? A gente recebeu a visita de uma coordenadora da Secretaria que cuida das PICs dentro do Ministério da Saúde. Na mesa estavam presentes eu e a Sandra Spide pela Abraroma, também estava a Sônia Cavallo pela Rio Aroma, mais o doutor Guilherme Obelander, né, que é médico e vai nos ajudar dentro do Comitê Científico da Abraroma, e mais a Eva Obregon e o Marcel Lavabre do México. E aí, nós começamos com uma exposição dessa representante das PICs, ela mostrou como que surgiu essa questão da aromaterapia dentro das PICs, foi legal porque eu também pude conversar com ela no almoço e eu sempre tive a impressão de que o negócio tinha vindo, assim, top-down, né, e na verdade parece que não, parece que foi feita uma pesquisa anteriormente no Brasil, em muitos municípios, assim, uma quantidade absurda de municípios, verificando quais eram as práticas integrativas que já existiam dentro das unidades de saúde nos municípios. E aí, a partir desse resultado é que eles começaram a incluir essas PICs dentro da política nacional das PICs. Então, na verdade, a aromaterapia já está sendo praticada em algumas unidades de saúde e é por isso que ela foi incluída agora na PNPICs do dia 21 de março. E não o contrário, né, vamos pegar as PICs que existem e vamos incluí-las para que então elas sejam oferecidas dentro do SUS. Então, ela mostrou esses dados, mostrou também que de todas as PICs que são mais relevantes dentro do cenário, acaba sendo a antroposofia e a fitoterapia, evidentemente, né, bom, a própria antroposofia também utiliza muita fitoterapia e mostrou que existem, eu não me lembro exatamente o número, mas acho que tinham seis ou sete postos de saúde no Brasil, né, que utilizam aromaterapia, o resto não está utilizando. E aí depois, o Fábio, né, estava mediando a mesa, o Fábio falou também um pouco sobre essa movimentação da aromaterapia, eu expliquei um pouco sobre a Certe Aroma e aí o Guilherme veio falar sobre a importância da gente buscar novos paradigmas para validar a aromaterapia que não sejam os paradigmas que são utilizados pela Big Pharma, pela indústria farmacêutica. mostrou o movimento que hoje existe no Brasil de entidades que querem mostrar que o dinheiro público do SUS não pode ser empregado com terapias integrativas porque elas não têm evidência científica e justamente não terão evidência científica se os critérios adotados sempre forem base Cochrane e a medicina baseada em evidências pelo paradigma materialista. Então foi justamente sobre isso que ele falou. E aí depois a Eva e o Marcel falaram um pouco como é que está o movimento dentro lá do México e alertaram, né, realmente sobre a banalização da aromaterapia em função da entrada nos mercados das empresas de marketing de multinível e a Eva expressou de uma maneira muito elegante a preocupação dela de que a aromaterapia que agora está começando a se amadurecer pela ação pouco compromissada, né, e um pouco irresponsável na verdade por parte dessas empresas faça com que a aromaterapia seja abortada, né. Ou seja, agora que ela começa a crescer, agora que ela começa a ser vista com um pouco mais de bons olhos pela comunidade se de repente essas empresas começarem a transformar uma terapia numa panaceia, né começarem a lardear curas milagrosas com os olhos essenciais e ao mesmo tempo banalizar o uso dos olhos essenciais pode ser que nós enfrentemos uma ação da sociedade organizada e também do próprio governo contra a aromaterapia, né como nós já estamos vendo aqui no Brasil, com o Instituto Questão de Ciências e aí a preocupação dela justamente é que era uma terapia antes de nascer, de fato, né, ela seja abortada e aí eu corroborei essa preocupação dela já é uma preocupação que eu venho expressando há alguns anos dentro daqui do Brasil nas oportunidades que eu tenho de falar foi a tônica de uma carta que eu li no Simpósio Internacional de Bem-Estar e Saúde promovido pelo Grupo Serran quando o Gabriel Mojei veio eu li uma carta ao futuro, né, da aromaterapia e aí ficamos nessa, né vamos, mas foi bem interessante eu imagino que em breve o Fábio eu devo colocar a mesa redonda lá no site, tá bom, é Dani Terapias, Gabi? Dani? Dani? Dani Terapias, vamos lá Oi, mãe! Oi, Dani! Tô curtindo muito a série, brigadou! Bom, minha pergunta é de perfumaria Ah, já respondi um pouco pra você também lá no Instagram, né, Dani? Vamos lá! Existe uma regra teórica pra classificar a nota de um aroma? Como é que é seu método de montar as sinergias? Nota, a gente depois até te perguntei, né, Dani? Você tá falando sobre notas de topo, de meio e de fundo Olha, existe uma regra, ela tá relacionada principalmente à volatilidade das moléculas Nós sabemos que os óleos essenciais que contêm mais moléculas do tipo monoterpenos tendem a ser mais voláteis e os óleos que contêm mais moléculas do tipo sesc-terpenos tendem a ser menos voláteis Dessa maneira, mais monoterpenos tá mais lá pro topo e pro meio da pirâmide olfativa e mais sesc está lá da metade do meio pra baixo compondo as notas de fundo Agora, esse é o tipo de informação que já existe dentro dos livros de perfumaria Qualquer um deles que você comprar já vai te trazer uma boa medida de como que as notas dos óleos essenciais se encaixam dentro da pirâmide olfativa O livro da Mandy Aftel, Essências e Alquimia, traz O novo livro que o Fabian publicou agora O Perfumaria Botânica, da Justin Crenn, também traz isso O livro do Nicolás de Barrilha, editora Senac Que é o... deixa eu ver aqui A arte da perfumaria também traz esse tipo de notas O Aromacologia, da Sônia Corazza, também traz uma classificação dessas notas E aí, os livros em inglês, que tem vários, mas nem cabe aqui porque todos eles são muito caros, também traz essa classificação de notas Agora, o que acontece é o seguinte Quando você vai montar uma sinergia Se a tua finalidade é terapêutica, você tem que pensar em primeiro lugar com a cabeça de terapeuta A gente não faz sinergia de perfumaria para depois encaixar a terapêutica nela A gente escolhe os olhos em função da terapêutica deles para depois verificar se é o caso de ajustar com relação à pirâmide olfativa essa sinergia Eu, assim, como na minha cabeça já está muito fácil a informação o que é nota de topo, o que é nota de coração, o que é nota de fundo Eu já tendo a fazer isso quase que automaticamente Escolher uma sinergia terapêutica que também tenha dentro dela fundo, meio e topo Agora, para quem está começando, a minha dica é Primeiro pense em terapia E depois, se der certo, arruma a parte olfativa disso, tá? Agora, caso você queira aperfeiçoar essa questão O Telbi Bancos, né? Que é um parceiro aqui da Casa Mai Ele oferece um curso novo Que ele deu pela primeira vez em São Paulo Esse ano, acho que lá na Bia da Aromalife E da Emília da Aromaflora, né? Sobre perfumaria dentro da aromaterapia Foi qualquer coisa nesse sentido Aí ajuda, né? Você conhecer um pouquinho sobre isso, né? Agora, de fato, quando a gente está fazendo uma sinergia terapêutica A cabeça, ela é diferente da perfumaria Até na questão das diluições Das contraindicações Das restrições que existem dentro da perfumaria Porque fazer um perfume é fazer um produto cosmético Que será utilizado diariamente Às vezes duas vezes por dia E, eventualmente, por anos E aí, produto aromaterapêutico É um produto que tem data para começar a ser utilizado E data para terminar, né? De ser utilizado Então, a gente, às vezes, carrega mais a mão Na questão da concentração de óleos essenciais Então, a lógica da aromaterapia Ela não é a mesma lógica da perfumaria Mas, claro, se der para você combinar Sempre é mais interessante A Lenira do Sistema dos Treze Aromas Ela também ensina a fazer A sinergia dos treze aromas Que é depois que os três aromas finais São escolhidos pela pessoa Ela, se há possibilidade Desses três aromas se encaixarem Dentro das três fases da pirâmide Ela mostra como que você dividiria Mas, via de regra Quando se faz uma sinergia aromaterapêutica A gente não pensa muito nisso Por exemplo, numa perfumaria A gente começa a construir o perfume De baixo para cima Primeiro a gente faz a base dele Depois é como uma casa, né? Cria a fundação E depois você vai subindo os andares Dentro da aromaterapia Você pensa principalmente Na potência do óleo essencial Que vai carregar Aquela função terapêutica E depois Eu até já fiz uma palestra sobre isso Aproveitando um seminário Que eu assisti da Jane Schultz Lá dos Estados Unidos Depois você utiliza um óleo Que vai apoiar A principal propriedade terapêutica Do óleo Que então vai carregar o tratamento Nas costas E depois você pode utilizar um óleo Que é o harmonizador E esse óleo harmonizador Ele harmoniza a sinergia De várias maneiras Pode harmonizar inclusive Olfativamente, né? Então seria mais ou menos Dessa maneira que a gente faz Agora Na perfumaria nem sempre Embora a gente construa Um perfume da base A gente está muito preocupado Se o topo conversa com a base Qual é a alma desse perfume Que seriam as notas de coração E você tem uma ideia Que você quer transmitir Uma mensagem Que você quer transmitir Com esse perfume Dentro de uma sinergia Aromaterapêutica Nossa mensagem é a própria Eficácia terapêutica, né? Então é isso que eu poderia dizer Espero que tenha ajudado, né? Bom, a Carol Ferraridi Estou adorando as lives Obrigado! E aí você é ótima Para indicar livro Ah, que bom! Acho que sou E aí é o seguinte Perguntou assim para mim Maíra, você indica livros legais Para a gente ler Ligado à aromaterapia ou não? Olha, eu resolvi indicar Até separei uns bão aqui Para as férias Mas eu resolvi não indicar Muito de aromaterapia Porque eu já tenho Trocentos livros Indicados de aromaterapia Inclusive tem No site da Casa Mai Tem uma palestra Que você pode baixar Os slides No YouTube Tem uma palestra também Sobre livros de aromaterapia Então eu trouxe assunto Fora da matéria Peronomútil, tá? Vamos lá! Então vamos primeiro Começar pelos assuntos Fora da matéria Peronomútil Que é esse livro aqui A Casa da Sabedoria Do Jonathan Lyons Que é meu aluno Sabe que eu canso De indicar esse livro Ele é editado Pela Zahar E é um livro Excepcional Lindo Maravilhoso, tá? Como a valorização Do conhecimento Pelos árabes Transformou A civilização ocidental A tônica desse livro É basicamente Trocando em miúdos Reescrever O renascimento ocidental Mostrando que Se não fossem Pelos árabes Que tem religião muçulmana Nós ainda estaríamos Na idade das trevas E aí ele conta A viagem fictícia De um filho De um rei Chamado Aberlardo E ele chega então No oriente E lá ele tem contato Com toda a inteligência Todos os sábios árabes E como esses achados Acabam fazendo com que Ele questione a sua cultura Questione a sua religião E questione o mundo Em que ele vive O livro é maravilhoso Assim É maravilhosamente Bem escrito Ele tem algumas imagens Também Em papel cochê Que fica bem legal E eu cito muitas vezes Esse livro Quando eu estou dando aula Sobre a história Da aromaterapia Mostrando para nós Que de fato O ocidente aprendeu Com a civilização árabe O que é ser civilizado Então recomendo super Esse livro É bem bacana Depois Ficando aqui na área Do holístico Eu vou recomendar Um livro aqui Que foi um livro Que quando eu li Eu tive até torcicolo Porque foi um choque Absoluto na minha vida Esse aqui O desaparecimento do universo Do Gary Hennard E é um livro Que fala sobre O livro Um curso em milagres Que alguns de vocês conhecem É um curso Que fala sobre Como nós podemos Desfazer a ilusão De que a nossa realidade É uma E a realidade Digamos De Deus seja outra E aí Esse livro aqui Do Gary Hennard Fala Sobre como ele entrou Em contato Com Um curso em milagres Através De diálogos Que ele manteve Com Eu não sei se eu falo Duas emanações Dois espíritos Duas encarnações Duas Duas mentes Duas manifestações Enfim Porque pra gente Colocar o nome Correto Nisso Com o que ele conversou A gente deveria entender Justamente O espírito Do curso em milagres E esse livro É fantástico Desaparecimento do universo Ele depois segue Ele tem uma trilogia O Gary já teve Inclusive aqui no Brasil Eu já li todos os livros dele E é editado Pelo grupo Mera Que Enfim Tem como foco Essa editora Justamente Essa bibliografia Sobre um curso em milagres Eu acho que se vocês Querem um livro impactante Pras férias aí Pra poder mexer um pouquinho Com Vossas Crenças Esse livro aqui É bem interessante Você viu Eu li ele em 2009 Ave Maria Faz tempo demais Que eu li esse livro E aí eu escrevi assim Porque todos os livros meus Eu anoto e escrevo Eu coloquei assim Foda Duca O livro parece mesmo Dizer a verdade Mas não sei Talvez as gracinhas Sejam Para afastar os desconfiados Ah Que coisa Porque o livro De fato tem muita piada Também né As piadas me incomodaram Na época Mas depois que eu fui Conhecendo melhor o Gary E fui conhecendo melhor O próprio livro O curso em milagres Aí melhorou Quem tiver aqui em Curitiba A Mahatpa Livraria Vende com exclusividade Esses livros todos Da editora Mera Super legal E aí pra turma Que gosta de literatura Eu trouxe três livros Que eu amo De paixão Um super antigo Que eu já li Quando menina Um outro que eu li Quando uma jovem adulta E o outro que eu já li Agora que eu sou uma senhora A Gabi fica só assim Né Gabi Olha só Tem que ler Júlio Werner Quem não lê Júlio Werner Não entende O que foi o século XIX Tá Volta ao mundo em 80 dias Esse livro é sensacional Gente Escuta Se vocês gostam de Harry Potter Precisa ler Júlio Werner É impossível Gostar de Harry Potter E não conhecer Júlio Werner Porque o Harry Potter Fala muito sobre os britânicos Sobre os ingleses E isso aqui é assim É a obra clássica Sobre o espírito inglês Tá É maravilhosa a maneira É como o Júlio Werner Eu ainda acho que esse é o melhor Bom Outro livro que é pra mulherada aí Feminista Tá Medo e Submissão Da Amelie Notombe Eu não sei se esse livro Ainda tá publicado no Brasil Mas esse livro é sensacional Quem me indicou ele Foi meu professor de francês Uma época Mas eu acabei lendo ele Em francês Depois eu achei a edição Em português E comprei A Amelie Notombe É o seguinte Ela é uma Ela nasceu Bom Ela é filha de diplomata E quando ela nasceu Acho que logo depois Ou ela de fato nasceu Logo depois Não sei Ela se mudou pro Japão Então ela foi educada Dentro do Claro no colégio internacional Mas dentro do Japão E aí depois Ela cresceu E voltou pra França Não sei se é França Bélgica Enfim Algum lugar Não é Bélgica Desculpa Ela é belga Tá E aí voltou lá pra Bélgica Só que daí ela resolveu Que queria voltar pro Japão E trabalhar lá No Japão E ela falava fluentemente Japonês E aí então Ela consegue um trabalho Dentro de uma firma japonesa E ela entra Pra trabalhar Como se fosse A intérprete Né Dos japoneses Com o mercado francês O problema é que Os japoneses Entram em pânico Ao saber que ela é Fluente em japonês E aí Ela querendo mostrar Que ela é muito eficiente Ela mostrou Uma eficiência Que não foi bem vista Aos olhos dos japoneses E aí eles começam A colocar ela Assim gradativamente Em trabalhos Cada vez mais degradantes Finalmente Ela termina Como uma pessoa Que limpa banheiro Dentro dessa firma E ela tinha um contrato De um ano E ficou um embate Lá na firma Se ela pediria demissão Ou se ela aguentaria Um ano de contrato E aí a história É sobre isso A história é gozadíssima A gente faz xixi Nas calças De dar risada Mas mostra realmente O que que era A sociedade japonesa O que que é ser Uma estrangeira Dentro dessa sociedade japonesa Ela tem uma chefe mulher E mostra O que que é A relação de uma mulher Subir no mercado japonês Na época que o livro Foi escrito É maravilhoso Toda mulher feminista Que gosta das hashtags Leaning Deve ler esse livro E finalmente Para quem quer chorar No final do ano Aqui Aquela Água Toda Do João Zanello Carrascoso É um livro de contos E esse livro É um livro Assim com contos emocionantes Sobre a relação Entre pai e filho Mãe e filha Marido e mulher Entre velho e novo E traz livros Realmente Traz contos lindos Daquele tipo Que a gente tem que ler Quando a gente quer Fazer todas as promessas Edificantes Para o ano que vem Então ele casa bem agora Para o final do ano Para você fazer aquela leitura Do que que é importante De fato na tua vida E aí você faz Todas as promessas Que você sabe Que não vai cumprir Mas pelo menos Tem a intenção de Em 2019 Tá bom Carol Tá aqui as dicas Foi um monte né Gabi Vânia Cavalcante Que óleo essencial Tem o poder De antiglicação Na pele Gostaria de saber Para fazer um serum Com óleos vegetais Em tratamento estético Ô Vânia Eu vou contar uma coisa Para você Assim não Não é um assunto Que a gente ainda fale Muito dentro da aromaterapia A gente fala mais Sobre o potencial Antirradical Dos óleos essenciais Na pele Do que propriamente O poder antiglicante Né Mas existem Algumas pesquisas Mostrando Potencial antiglicante São estudos que fazem Em laboratório Em vitro Com os monoterpenos Que a gente encontra Nos óleos de juníperos Da espécie oblonga Também o timol Do tomilho O sineol Do alecrim E o citronelau Do pelargonio ásperum Que é o gerânio rosa Mostrando que eles Têm um potencial Antiglicante Né E então Poderiam ser usados Na pele Mas não é um assunto Assim muito Em moda Não é que é muito em moda A gente não chega No mecanismo de ação Dos óleos essenciais Pela pele Não se fala muito ainda Desse potencial Antiglicante Tá Mas a princípio Então os terpenos Todos dos óleos Essenciais Agora eu tenderia A dizer pra você O seguinte Se o óleo essencial Ele tem potencial Antioxidante Tem grande chance De ele ter um potencial Antiglicante Também Tá bom E aí finalmente A Vera Paz Perguntou se eu passei No mestrado Eu não passei Vera Não passei Até coloquei no meu youtube Fiquei um pouco chateada Na verdade assim Eu não me preparei Da maneira como eu deveria Mas eu contava com a sorte Que como eu digo É o último recurso Dos despreparados Né Mas não passei No mestrado Depois que eu recebi A notícia Que eu não passei Eu fui ler lá O programa do curso E eu me toquei De que o programa do curso Era sobre formação Do docente E eu fiz um anteprojeto De pesquisa Sobre a formação Do profissional Aromaterapeuta Então eu quero acreditar Para eu não achar Que a minha prova Foi um lixo Eu quero acreditar Que o meu projeto Não era pertinente A linha de pesquisa Do mestrado Mas pode ser Que meu projeto Tenha sido um lixo E a prova também Então agora eu não sei O que eu vou fazer Talvez eu faça Alguma matéria Avulsa Nesse mestrado Em educação Para saber Como é que é O que a Pito Maria toca Ou de repente Eu faço uma pós Dessas normais Mesmo Que tem lá E no dia 10 de janeiro A gente faz O décimo vídeo E aí dia 20 Quinta-feira 20 de dezembro Às 12 horas Sai a agenda de cursos De 2019 Da Casa Mai Com algumas novidades Não com aquela Batelada de cursos Que vocês estão acostumados Mas com algumas novidades Bastante interessantes Tá bom? Porque também ano que vem Eu tenho mais funções Que eu assumi Inclusive junto a Abraroma E vou ter que dar uma maneirada Nessa questão de curso Mas então acessem o site Da Casa Mai CasaMai.com.br Também tem um monte De palestra gratuita Lá para vocês assistirem Assim vocês não ficam Com saudades de mim Eu sei que vocês não vão Ficar com saudade Porque verão Tem coisa muito mais interessante Para fazer Do que ficar com saudade De uma professora De aromaterapia Que eventualmente Possa algumas coisas No Youtube Mas para quem quer aprender Então de fato Tem alguns videozinhos lá Tá bom? Turma linda Um beijo para vocês Boas festas Fiquem bem E até 2019